Hoje eu quero apresentar para você um case outdoor para iPhone. Na realidade eu até procurei para outros equipamentos de Android, mas eu não encontrei. E vamos testar exatamente para ver como é que esse case, porque o que é legal desse case? Ele facilita muito quando você vai fazer alguma atividade somente na natureza, porque ele é um clipe onde você vai, além de proteger o seu telefone, deixar também de forma muito mais prática na mochila. Então, basicamente vai ser um vídeo rápido, porque provavelmente ele é bem simples. Vamos abrir aqui a embalagem. Ele vem nesse plástico e aqui ele fala que tem diversos modelos de iPhone. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode também comprar para qualquer um dos modelos, beleza? Então a gente vai testar aqui no iPhone 12. Então ele vem duas peças, são essas duas peças aqui. Um é o case, propriamente dito, bem forte, bem resistente. E o outro é o clipe onde você pode colocar tanto no cinto como na mochila. O legal é você colocar na alça da mochila, porque ela fica aqui nessa posição, então você vai ter acesso muito fácil ao smartphone. E com o iPhone, vamos colocar aqui dentro. Uma coisa interessante é que ele deixa um pouco mais grosso o telefone, porém muito mais protegido. Ele tem uma borda bem alta, então se você deixar o telefone em alguma superfície, ele não vai ter contato com a tela, arranhando exatamente a tela. E também ele protege bem as câmeras, então é um case muito resistente. Aqui você tem acesso aos botões, o botão também de você silenciar. Abaixo você consegue ter, assim, o espaço para o conector do cabo. Então é um case que realmente fica muito protegido aqui o seu telefone. E o legal é que você pode colocar no clipe. Você pode colocar das duas formas. Ele entra de qualquer uma das formas, então você pode colocar tanto ele na posição inverte, como também com a tela amostra. Então você que escolhe aqui como é que você quer fazer e você põe fixado na sua mochila. E é legal porque, se de repente você pode até utilizar a câmera, colocar para gravar, por exemplo, você quer gravar um vídeo em primeira pessoa, você põe na mochila, deixa a câmera ativa e você consegue utilizar o seu smartphone. E o clipe também pode girar. Então você consegue girar de acordo com a sua necessidade. De repente você quer deixar o telefone nessa posição, você pode também deixar ou na mochila, ou no cinto, ou numa bolsa presa em qualquer local. Então, muito boa a construção. Realmente é um material muito resistente. Ele tem diversas cores aqui que a gente pode observar pela embalagem. Você tem a cor vermelha, marrom, verde, azul. Essa aqui é a cinza. Achei bem discreta porque também deixa o telefone muito discreto, bonito e protegido. Então, basicamente, o vídeo é para apresentar esse produto aqui. Vou mostrar como é que ele fica agora numa mochila. Mas, bem legal, super recomendo se você vai praticar alguma atividade outdoor. Obviamente, se você for sair no meio da cidade, não vai com o seu telefone à mostra aí. Porque, meu amigo, o negócio está difícil aqui no Brasil, viu? Mas, bora lá. Bora agora mostrar como é que ele fica numa mochila. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.